Olá, galerinha! Tudo bem? Esse é o Rumo ao UERJ, o maior e mais curtido canal de vestibular destinado ao UERJ, tá? De todo o YouTube. Trago aqui hoje o Matheus Rios, um grande aluno, um aluno que com certeza marcou a nossa turninha 2023 da UERJ 2024, e ele vai contar um pouquinho da história dele, da trajetória dele, né? Da biografia dele até o curso de Direito. Matheus, se apresente aqui para o nosso Rumo ao UERJ. Oi, gente! Tudo bem? Eu sou o Matheus, tenho 30 anos, sou aqui do Rio mesmo, e como o professor falou, o Rumo ao UERJ foi um divisor de águas na minha rotina de estudos, assim, na minha preparação de vestibular mesmo. Então, assim, eu tô aqui para ajudar vocês, tô aqui para fornecer informações, ajudar da melhor maneira possível, com um pouco que eu sei. Muito bem, Matheus. Matheus, me conta um pouquinho, eu conheço um pouquinho da história do Matheus, me conta um pouquinho sobre esse desejo de cursar Direito, e conta também um pouquinho para a gente para a sua trajetória. Matheus, gente, já tem uma trajetória acadêmica anterior, né? E conta um pouquinho a sua trajetória até te descobrir, né? Alguém que deseja estudar Direito. Então, para falar a verdade, desde pequeno, eu não sei se é por uma construção, assim, da sociedade, profissões ideais que a sociedade enxerga, mas eu sonhava muito em ser médico, para falar a verdade. Só que, com o passar dos anos, eu fui percebendo que não necessariamente, lógico, eu admiro muito a profissão de medicina, a faculdade de medicina em si, mas o ambiente hospitalar não era o que eu me via trabalhando. E aí, para depois ter uma profissão e não exercer ela com eficiência, eu preferi não seguir por esse caminho. Então, eu pensava, poxa, qual uma profissão que ela vai englobar tudo que eu acredito, tudo que faz jus ao que eu acredito como ser humano, e pôr em prática tudo que eu aprendi, conhecimento mesmo de história, português que eu amo. Então, eu vi no Direito a possibilidade de crescer profissionalmente e de alguma maneira contribuir para uma sociedade melhor. Só que, ao mesmo tempo, eu também era muito, sou, na verdade, muito ligado à criatividade, gostava de ler, desenhar, pintar. Então, essa área mais, que envolvia mais a criatividade, que foi na publicidade, encheu mais os olhos em um primeiro momento. E aí, eu cursei, fiz a faculdade de publicidade, mas sempre com aquele sonho de cursar o Direito, né? E era um curso assim que eu me via, me projetava. Não sei se é porque, desde sempre, eu acostumava a ver filmes relacionados a esse universo da advocacia. Posso citar aqui o filme muito emblemático para mim, que é Doze Homens e Uma Sentença. Maravilhoso. E esse filme, ele não necessariamente fala sobre a sentença em si, mas tudo que é um olhar mais apurado, um olhar mais reflexivo sobre uma situação, ela pode, como dizer, despertar diversas visões sobre o mesmo fato, sabe? Então, esse universo, essa prática da advocacia foi me enchendo muito os olhos. E depois, mais recentemente, o Veredito, filme muito bom também, com o Richard Gui, aborda essa questão da advocacia, que é mais sobre o viés da psicologia, que traz uma visão sobre um réu que sofre de um distúrbio de personalidade. Então, traz essa questão do Direito, mas também muito sob a ótica da psicologia. Então, assim, são filmes que me inspiraram muito. E também acredito que o meu contato direto da minha família tem um grande número de advogados e eles falavam muito sobre como era a profissão deles, o dia a dia, os casos. Eu acompanhava de perto o desenrolar dos casos, muitos, uma prima minha juíza e outra advogada mesmo, mas todos relacionados a causas, assim, envolvendo família e direitos da mulher. Então, assim, eu me via muito projetado nessas situações, atuando nessas situações, como que eu agiria, sabe? Então, assim, e eu sempre, e particularmente, né, minha personalidade, assim, eu me defino, né, como uma pessoa muito reativa, mas não reativa a qualquer situação. Eu sou muito, assim, daquele tipo de pessoa indignado com injustiças e querer atuar de alguma forma para aquilo ali seja, para que aquilo ali seja revertido. Então, esse, um caráter meio revolucionário é meu, não sei explicar. E também, é um desejo meu de mudar a realidade, sabe? Então, eu acho que, assim, o direito seria a profissão ideal que eu me sentiria realizado profissionalmente e também que eu me enxergo colocando em prática todos esses valores mesmo que eu venho acumulando dos anos e tal. Bacana! E eu achei interessante, ó, o Matheus é o terceiro a falar, né, aqui, nas nossas entrevistas, e os três estudantes falam da questão de um retorno social, né, dessa questão de você retornar à sociedade, uma percepção de justiça, né, que é interessante porque, assim, a gente percebe, né, isso é muito bom, gente, é muito bom a gente perceber que a juventude, ela está ligada a essa questão social, sabe? É uma questão que a gente, ultimamente, nós que somos das humanas, nós temos nos preocupado muito, né, se você for pegar grandes pensadores do mundo contemporâneo, eu acho que de cada cinco, quatro, né, vão dizer que uma das características da nossa juventude é o egocentrismo e os três meninos, né, que passaram por aqui estão falando sobre esse retorno social. Isso é muito bacana. E, Matheus, eu, como fui aluno da UERJ do curso de Direito, tenho certeza de que a UERJ é o lugar certo para que você tenha esse retorno social. A UERJ, o curso de Direito da UERJ, ela tem um monte de tentáculos, né, para resolver aí questões sociais que são importantíssimas, né, foram coisas que eu aprendi no curso de Direito da UERJ, como, por exemplo, o direito é a acessibilidade a documentos, né, de pessoas que já foi tema de redação, inclusive, acho que de redação, né, de Enem. Então, assim, é muito bacana, você vai estar no lugar certinho, e eu fico muito feliz com essa perspectiva de vocês retornarem isso para a sociedade, né, porque eu acho que nós, que somos estudantes de uma faculdade pública, né, é muito importante que a gente tenha essa percepção, né, e essa é uma grande questão, é uma questão muito interessante mesmo. Matheus, agora me fala uma coisa, gostei também desse lado ficcional, né, é muito bacana, muito bacana. Eu também adoro séries de tribunais, né, essas coisas. Me fala uma coisa, é, vem cá, como que foi o seu caminho? A história do Matheus, gente, é muito interessante, muito interessante porque ela quebra alguns paradigmas, tá? Me conta, como é que foi o seu caminho, né? Por exemplo, você não fez o primeiro EQ, né, você só fez o segundo, qual que é esse presente? Sim. Pois é, assim, para falar a verdade, o meu caminho nesse vestibular de 2023, vestibular para 2024, para 2024 no caso, ele foi um pouco diferente da maioria dos meus amigos do curso, porque a maioria começou no primeiro EQ, com a inscrição e tal, fez o primeiro e o segundo EQ, que é esse necessário, e eu não. Na verdade, eu participava desses grupos aleatórios mesmo, de conhecer pessoas no WhatsApp, e aí, mas eu era um grupo com viés social muito forte. Então, esse grupo compartilhava sempre, assim, é, como se diz, é, movimentos, é, greves, coisas relacionadas a esse universo de ativismo, então, lá mesmo eu tive contato com o vestibular da UERJ, né, eu já tinha prestado uma vez, mas foi há um certo tempo, e lá fui indicado para fazer, né, um amigo, falou, poxa, se a UERJ é uma universidade muito receptiva, muito democrática, é, uma universidade e tanto, então, assim, eu indico para vocês fazerem vestibular da UERJ, porque pode ser uma construção mesmo de carreira para vocês. Então, assim, como eu já vinha com esse meu interesse em mudar de área, cursar direito, e não vinha contente com o mercado de trabalho e de publicidade, que foi o que me fornei, eu pensei, por que eu não me inscrever? Só que, quando eu me inscrevi, já tinha rolado o primeiro EQ, e só podia me inscrever no segundo EQ sem solicitar taxa de isenção nem nada, só se inscrever, pagar e fazer a prova. Então, assim, eu fiquei meio perdido para falar a verdade, como em relação a montar cronograma de estudos, por onde começar mesmo, e aí eu não sabia por onde dar esse start, né? E aí, uma coisa liga a outra, né? No YouTube, né, eu comecei a procurar materiais relacionados especificamente à UERJ, porque o meu foco era UERJ mesmo, eu não pensava nem tanto em outros vestibulares, e que eu queria cursar direito na UERJ. E aí, tive acesso aos vídeos do professor André, pelo... Eu acho que, assim, é muito do material do professor André, do Ruma UERJ, ele vai muito desses dois pontos, da qualidade e da quantidade de acessos. Eu, assim, eu acredito muito, lógico, para as milhares de visualizações, mas eu acredito que sem a qualidade que tem, ele não alcançaria esses feitos que a gente tem visto. Então, assim, os primeiros materiais que eu tive acesso, tive contato mesmo, foram do Ruma UERJ, o próprio YouTube recomendou, e por lá mesmo eu comecei a estudar, antes mesmo de entrar no grupo Ruma UERJ. E lá eu via muito do... Materiais dos livros... Do livro que caiu no exame de qualificação, e até já, pronto, materiais que iam cair no exame de cursivo. Então, lá mesmo eu já fui me aprofundando e percebi que tinha um grupo específico para estudar, grupo de estudos. Então, eu entrei no grupo de estudos, e lá percebi que era um universo, assim, muito mais receptivo, muito mais caloroso, do que estudar sozinho pelo YouTube em si. Tem gente até acostumado. Mas lá tinha um material muito mais direcionado, é como se fosse um curso particular mesmo, sabe? Um contato mais direto, mais humano. Então, lá eu tive todo esse direcionamento, percebi um universo incrível, completamente voltado para o que eu queria, que era o R. E foi o pontapé inicial, assim, para a minha aprovação. Então, não vou aqui iludir ou falar, ah, eu fui maravilhoso no exame de qualificação. Eu tirei uma nota razoável, mas essa nota razoável, somado aos conhecimentos que eu adquiri posteriormente no grupo, todo esse direcionamento, foram suficientes para que, no exame discursivo, eu tivesse uma nota suficiente, uma nota cabível, para que eu conquistasse a aprovação. Então, assim, eu não acredito em coincidências. Eu vejo toda essa trajetória como se ela fosse necessária para que eu conquistasse essa aprovação, sabe? E assim, completamente realizada e senti que fui no caminho certo. Ó, e mais uma coisa bacana, né, gente? É o que o Matheus falou. Eu me lembro, Matheus, isso é importante a gente pontuar, né? O Matheus, ele fez só o segundo exame de qualificação e o Matheus, ele teve... Não foi isso, Matheus? Seu conceito foi C, não foi? Sim. O segundo exame de qualificação. E olha que interessante. Eu, gente, agora eu estou fazendo uma análise de professor, tá? Eu vi vários materiais, né? Não é uma questão de polêmica, nem nada disso. Eu vi várias pessoas comentando em YouTube, em outros... Naquele antigo Twitter, né? Que agora acho que é X, né? E tal. As pessoas comentando que era impossível alguém ser aprovado em direito com o conceito C. Para vocês terem uma ideia, isso eu conversei com a turma e conversei com o Matheus em particular. Eu, quando fui aprovado em direito na UERJ, que se tinha esse mesmo sistema de vestibular, foi no ano de 2013, eu também passei no primeiro, no segundo é que... Eu só fiz o segundo é que... E passei com o conceito C. E fui aprovado na primeira classificação como o Matheus. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente divulga, né? Porque, assim, a gente depois é cobrado. A pedagogia, gente, eu digo que é sempre essa coisa aqui do espelhamento, tá vendo? Eu estou conversando aqui com o Matheus, uma conversa super natural, que é para passar isso para vocês. Então, o teu conceito de exame de qualificação não vai defender o teu destino. Para qualquer curso que for, você tem que pegar, ser resiliente, ir até o final do concurso, né? Matheus, eu acabei de dizer para as meninas que, por exemplo, eu tenho 44 anos, mas a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida foi vestibular. E olha que eu já fiz concurso, até... Meu filho brinca que só fala se eu fazer concurso para mister, né? Eu já fiz de tudo, né? E, assim, por que o vestibular, ele é complicado, né, gente? Porque o vestibulando, ele sofre uma série de pressões, né? Pressões da... Bem ou mal, né? A gente sofre pressões da família, a gente sofre pressões da sociedade. E vou pedir também, eu estou pedindo em todas as entrevistas que eu estou fazendo aqui, que a gente está divulgando para vocês. Professores, tomem cuidado com essas pressões, tomem cuidado com esses gatilhos que vocês trabalham com as pessoas de forma errada, sabe? É importante, nesse momento, é ir com o aluno. Vai, vamos juntos, né? Vamos errar, vamos acertar, porque isso é muito importante. Então, Matheus, nem estava no script, né? Mas vamos falar um pouquinho. Como que você trabalhou a sua psique, né? A parte psicológica para esse exame? Olha, eu acredito que vai muito de quem te cerca, né? Da sua família, do seu grupo de amigos, da sua rede de apoio em si. Então, assim, eu moro com o meu pai e ele sempre incentivou que... Ele teve uma formação até no ensino médio, mas ele sempre incentivou que eu fosse além. E em nenhum momento, paralelamente aos estudos, eu sempre trabalhei. Mas ele nunca me incentivou, por exemplo, a desde cedo abrir mão dos estudos em prol de um trabalho, por exemplo, aos 15 anos de idade, que é comum aqui no Brasil. É pela questão da nossa própria estrutura social, que faz com que as famílias precisem se projetar cada vez mais no mercado de trabalho. Mas o meu pai nunca me impôs. Eu sou até, digamos, privilegiado por isso, né? Eu entendo o meu lugar. Do meu pai nunca... Ah, você tem que trabalhar e sair da escola, sabe? Então, na minha família sempre houve, de um modo geral, isso. Priorize os seus estudos para que lá na frente você colha bons frutos, sabe? Então, eu sempre falo... Ah, você precisa estudar, precisa fazer tal curso, você precisa se preparar dessa forma, como você está saindo. Sempre procurou saber como que eu estava me desenvolvendo, quais aprendizados eu tinha conquistado. A gente compartilha muito conhecimento. O meu pai, ele sabe muito de geografia, então, isso ajudou muito também na minha formação. Então, tirando essa parte de preparação de estudos mesmo, Meu pai sempre foi aquele homem que me incentivou. Eu digo meu pai porque minha mãe já faleceu, mas a minha mãe também sempre foi assim. Ela, por sinal, é professora, então ela sabia da importância da educação na formação de cidadão. Então, meu ambiente familiar, meu ambiente de amizade, meus tipos de amizade, sempre priorizou muito a educação e sempre deu espaço para que eu pudesse me desenvolver nesse ambiente mesmo de conhecimento. Então, isso ajudou muito no meu controle emocional, na minha preparação psicológica. Também, se todo mundo puder ter acesso a tratamento psicológico, a terapia, isso é muito importante para que você saiba qual o caminho que você quer percorrer, sabe? Para te dar um direcionamento. Porque acontece muito da gente ficar perdido no meio do caminho mesmo. Então, assim, todos esses fatores contribuíram para que eu tivesse uma consolidação emocional, uma estrutura emocional, para que essa caminhada fosse mais, entre aspas, tranquila, mais, pudesse me desenvolver mais, sabe? Bacana. Foi, assim, fundamental para a minha formação. Bacana. Ó, e mais uma vez, parabenizar, né? A gente pertence nisso. Mais uma vez, recorrente em todas as entrevistas. A importância da família, gente. O pai, a mãe, né? A própria Isabelle, que eu entrevistei sobre medicina, né? O pai dela, eu sempre trocava informações com ele, né? Muito legal conhecer as famílias, né? A gente tem o próprio exemplo no próprio curso, né? A Fabiana, nossa professora de matemática, queridíssima, né? Mãe da Vitória, também, que é a nossa monitora de biologia, né? Então, os pais são muito importantes no processo de formação. E nesse ano, gente, que é tumultuado, é tenso para qualquer ser humano, né? Porque a gente fala, pode parecer clichê, né? A nota não te define. Mas é claro que quando chega o resultado, né, Matheus? A gente dá um impacto, né? Um choque. É, não tem como não ter esse impacto, né? Matheus, vamos conduzir agora para... Eu quero que você dê algumas dicas aqui para os futuros vestibulandos sobre como que você organizou a sua rotina de estudo. É importante ter uma rotina? É importante ter um planejamento? Como que você equacionou isso, né? Só, de antemão, já deixando claro. Matheus é um aluno brilhante. Matheus entregou todas as propósito da ação. Então, são redações... Ele tem uma escrita brilhante, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Graças a Deus, para quem acredita nas forças espirituais, me mandam sempre alunos, estudantes maravilhosos. Então, assim, Matheus é um tipo de estudante, como Isabel e como a Dani, que passou por aqui também, que você só tem que trabalhar o diamante, né? A matéria-prima está ali, né? Para a gente trabalhar. Mas conta um pouquinho para a gente como é que foi e o que você dá de dica para os alunos. Então, gente, assim, como eu falei anteriormente, a minha entrada, o meu start no vestibular da UERJ, ele foi atípico, né? Porque é como se eu pegasse a metade do caminho mesmo. Então, assim, eu comecei a estudar aleatoriamente pelo material que tinha no YouTube, mais focado no canal do Arruma ao ERJ mesmo. Entrei no grupo e lá percebi que tinha... O próprio professor disponibiliza uma rotina de dias da semana, que cada dia da semana é um tipo de matéria diferente. Você se dedica a estudar aquele dia, assistir a aula online. e depois, posteriormente, se você quiser também aprofundar naquele material, ele disponibiliza para a gente os arquivos. Então, no começo, eu seguia diretamente a sua rotina. Só que, assim, com o passado, com a aproximação do vestibular em si, eu sentia que eu precisava, além das aulas que eu via, dar uma aprofundada. Então, eu peguei, basicamente, o conteúdo programático do segundo EQ mesmo, e lá eu via quais as matérias que eu precisava estudar. Assim, uma dica que eu dou é pegar minuciosamente cada... Por exemplo, a origem do dinossauro. Você estudar todos os tipos de dinossauro, sabe? Não focar só no superficial, porque pode cair qualquer coisa relacionada. A verdade é essa. Então, assim, eu dei preferência, assim, o conteúdo programático, porque me dava esse direcionamento. E dentro desse conteúdo do programático que a própria edital fornece, do vestibular, eu inseria os materiais do rumo ao ERG. Então, por exemplo, briófitas. Tinha uma aula sobre briófitas, e eu pegava a teoria sobre briófitas, que podia ou não estar dentro do grupo. E essa parte que, entre aspas, eu considerava uma parte mais ilustrativa, mais interativa, que era a aula em si, eu inseria, mas sempre primeiro dava aquela teorizada, lia mesmo, prática de leitura, e aí aprofundava com o vídeo. Isso para o exame de qualificação. E aí, se necessário, intercalava com vídeos do YouTube mais direcionado sobre o tema. E aí eu ia dando o check até terminar todas as matérias. e aí para o exame discursivo já foi uma rotina de estudo mais programada, mais aprofundada em si. Até porque eram assuntos que eu já me sentia confortável de estudar, sabe? História, literatura e língua portuguesa. E aí eu segui essa mesma rotina de dar check no conteúdo programático, me aprofundava mesmo em cada item e fazia isso, de inserir as aulas. Mas eu procurava sempre assistir as aulas online e aí, por exemplo, estou estudando sobre substantivos. Eu ia lá no conteúdo que já tinha ido ao ar sobre substantivos e voltava para poder dar essa reativada na memória, porque é comum da gente esquecer. Então, assim, me ajudou até a um direcionamento do que sair estudando e um dia vou estudar matéria mais à frente, depois vou voltar. Não. Até porque o conteúdo programático da UERJ, ele vai do mais simples até o mais aprofundado. Em história, especificamente, vem por ordem cronológica, que já facilita. Então, assim, seguia muito essa parte de teoria, a parte de leitura, depois a parte que eu considerava ilustrativa, entre aspas, que eram as aulas, né, em si. Também dando espaço para o material teórico do rumo ao UERJ e vídeo-aulas do YouTube mesmo, nessa parte ilustrativa que eu, na minha cabeça, rotulei. e um conteúdo, assim, ainda mais que eu até recomendo para as pessoas que queiram estudar e ao mesmo tempo refrescar a memória, é podcast, sabe? Em história, no Spotify, vocês encontram muito material de podcast já com os títulos sobre as matérias que vocês precisam estudar. Então, assim, basicamente, era teoria, vídeos-aulas, depois exercícios e material de podcast. Então, seguia essa linha, essa linha, né, essa linha de estudos. E o que muita gente talvez se atrapalhe ou não tenha um direcionamento claro, é como estudar, quantas horas estudar por dia. E, assim, particularmente, comigo não funciona ficar quase 24 horas por dia estudando, assim, chega uma hora que eu sinto um esgotamento mental mesmo. Claro, e eu procurava determinar pelo menos cinco horas por dia. Então, cinco horas para mim era o mínimo de horas de estudo, mínimo. E aí, essas cinco horas não necessariamente eram cinco horas seguidas. fazia como se fosse numa como se fosse numa rotina de colégio mesmo, dividia essas horas com intervalos, sabe? No exame discursivo, na segunda fase, ficou muito fácil para mim, porque eram duas matérias que eu precisava aprofundar, história e língua portuguesa e literatura. Então, na parte da manhã, um conteúdo mais não digo fácil, mas é um conteúdo que eu já tenho uma facilidade para aprender, para memorizar para tudo, é língua portuguesa, essa parte de linguagem mesmo. Ah, legal. Então, na parte da manhã, eu fazia essa seguia essa cronologia, essa linha de estudo e na parte da tarde eu deixava para estudar para a história e aí chegava e era bom porque na maior parte chegava às vezes as aulas do Roma West, então, muitas vezes consolidava aquilo que eu já tinha, já estava lendo de, já estava teorizando ali, já estava lendo a teoria e aí a videoaula vinha para consolidar. Então, assim, não vou dizer que foi uma, não foi uma rotina fácil, até porque eu já tinha tirado o C, então, eu sentia que eu precisava dar uma, intensificada a mais, mas foi uma estratégia que para mim deu certo. Pode ser que algumas pessoas tenham que estudar só uma matéria por dia, outras pessoas consigam intercalar até três matérias, uns numa parte da semana direcionam mais para exatas, outros para humanas, mas não, eu conseguia fazer essa, intercalar essas duas matérias e, assim, foi o que me ajudou. E nos fins de semana, a partir de sexto contado, eu focava completamente nas redações, na minha preparação das redações e na leitura do livro. Sempre, eu já, eu li o livro umas duas ou três vezes, mas sempre que eu tinha dúvida para montar minha redação, eu recorria ao livro para checar se aquela informação era verídica ou não, ou a gente, pode o calhão da gente confundir e tal. A versão online é muito boa para poder a gente pesquisar rápido no livro alguma informação. Então, assim, essa foi a minha rotina de estudos, esse foi o meu cronograma de estudos e, para mim, funcionou. Eu espero que para alguém que esteja passando pela minha última situação, possa ter esse direcionamento, de repente. E eu acho também, Matheus, não sei se você concorda comigo, que, diferentemente do Enem, a UERJ, ela te permite você organizar o seu ano melhor, porque você, assim, você tem um primeiro aqui em junho, aí, por exemplo, mediante você ter um conceito já muito bom em junho, você tem ali cinco meses para só se dedicar ao que, supostamente, são as suas matérias de maior afinidade, então, acho que isso é até mais fácil. E o que o Matheus falou é interessante, a gente também, que é o seguinte, eu até falei isso com as meninas que são da biomédica, é bom a gente sair um pouco da zona de conforto, porque com o Matheus eu estou na zona de conforto, são minhas áreas. Assim, porque, por exemplo, tem uma coisa semelhante, Matheus, que, por exemplo, parece que o pessoal da biomédica diz que biologia e história são as maiores matérias, em termos de conteúdo. Então, gente, não relaxa não, não relaxa não, se puderem já começar a estudar as específicas, né, Matheus, desde o março, já vai estudando, já vai procurando saber direitinho, porque você vai chegar lá em dezembro, que nem um avião, né, voando, né, e vai chegar super bem para a discussão. Eu acho que a UERJ, ela possibilita, fora que o fato, que as meninas também comentaram, Matheus, que o Enem é um exame também de muita resistência física, né, é muito cansativo, né, a UERJ permite essa sua melhor organização, né, gente, então, já se preparem mentalmente para estudar o ano inteiro, né, e você pode, até se dar o luxo de diminuir um pouquinho, de repente, se não quiser estudar seis horas por dia, cinco horas, estuda duas, mas estuda, entendeu, não deixa de estudar, né, eu acho que dá para você fazer isso, né, melhor, né. Matheus, agora me diz uma coisa, que as meninas já me disseram, olha que eu não conversei com o Matheus, não é nada que a gente trouxe ósseo aí, não. Me diz aqui uma coisa que eu estou até interessado que tem a ver com a outra coisa que eu vou te perguntar, né, os centros acadêmicos já entraram em contato com você? Sabe como é que eu estou perguntando isso? Porque as meninas de medicina e odonto disseram que os centros acadêmicos já estão com, já estão nos whatsapps dos centros acadêmicos, né, que o pessoal tem buscado aí os alunos, né, aprovados, é, como é que está, e aproveitar essa pergunta, né, como é que está as suas expectativas com estudantes da UERJ, no melhor curso de direito do Brasil? Não, assim, é, um, não tive um contato da UERJ, não, eu, o único contato que eu tive com o setor de matrícula mesmo, foi, é, perguntando sobre envio de documentações, porque eu me lembrei, eles não entraram em contato, não. Entendi. Mas não te buscaram em rede social, não? eu só vi algumas coisas relacionadas a, como se diz, a cursos, cursos, é, de preparação mesmo, focados na UERJ, é, conferindo os meus stories. Ah, sim, beleza, beleza, e, mas provavelmente os centros acadêmicos vão entrar aí em contato, né, que é bem legal, que é bem legal, porque a gente já vai combinar aí com vocês a recepção, essas questões do, Ah, não sabia. É, do trote positivo, né, que os trotes estão cada vez melhores, isso aí, né, a gente não pode produzir coisas ruins, né, gente, pelo amor de Deus, estamos no ano de 2024, né, a gente não pode regredir, né, mas que legal, e como é que tem as suas expectativas aí para o UERJ, esse universo aí? Olha, ô professor, para te falar a verdade, eu acho que pode ser até um pouco clichê, para todo mundo ouvir eu falar isso, mas é a realização de um sonho mesmo, assim, muitas pessoas, assim, respeitando o sonho de muitas pessoas, muitas pessoas têm um sonho mais material, ai, quero conquistar um carro, uma casa, não sei o que lá, lógico, eu penso ter alguma recompensa com o meu esforço, com o meu trabalho, enfim, mas, assim, eu acho que eu não sei se é porque eu fico até um pouco emocionado, não, Matheus, tranquilo, está muito bonito, eu também fico muito emocionado com vocês, eu estou toda hora arrepiado aqui com vocês, porque, como eu falei, desde sempre, eu não sei se é porque a família tem muitos professores, minha mãe era professora, mas, eu sempre considerei a educação, assim, o principal da vida de uma pessoa, assim, com a educação a gente pode conseguir tudo, tudo que a gente sonha, como se fosse um sonho inicial, e a profissão de professor é uma das profissões, se não a profissão que eu mais valorizo, porque é a partir dessa profissão que a gente forma outras profissões, sabe? Então, eu valorizo muito, muito, muito o profissional da educação. Há um tempo, quando eu vi alguma pessoa da mídia, que eu prefiro nem citar o nome, desvalorizando, falando sobre o salário do professor, aquilo me doeu, porque eu coloquei no lugar esses milhares de professores e da minha mãe que deram seu sangue para que acreditassem na educação e construísse um país melhor, sabe? Então, assim, a conquista, a aprovação, para mim, ela representa essa parte de eu retribuir tudo o que eu adquiri, todo esse conhecimento que foi passado desde o ensino básico, o ensino fundamental, com minha mãe, com a sabedoria do meu pai, na minha família, os professores tão magistrais que eu tive ao longo desse tempo todo, ao encontro que eu tive com o senhor, que gentilmente me acolheu e me direcionou, sabe, realmente me pegou na mão e me mostrou o caminho, sabe, da aprovação. Não é radicação de seda, não é clichê falar isso, é realmente eu me senti gratificado, me senti grato e querer retribuir isso de alguma forma. Então, a gravação, essa entrevista em si, é só um sinal de retribuição, sabe? eu, assim, agradeço, agradeço, assim, de todo o coração, né, vocês, foi muito interessante, né, todos que eu pedi, né, a entrevista automaticamente, não, claro, eu quero participar, eu quero, né, isso pra gente que é da educação, assim, é fundamental, né, eu acabei, Mateus, de colocar um vídeo agora no Instagram, acho que foi dois minutos antes da gente entrar aqui na sala, falando sobre isso, né, vocês são o protagonista dessa história, sabe? Eu não acredito em nenhum projeto pedagógico, e olha que eu estou em vestibular há 21 anos, né, eu não acredito em nenhum projeto pedagógico que o aluno não seja o protagonista, né, e esse é o momento de vocês falarem, né, e não só falarem porque foram aprovados, né, o nosso objetivo não é divulgar, né, o curso, o Home Aware, nada disso, é divulgar a educação, divulgar isso que o Mateus acabou de dizer, a importância da educação para um país, sabe, para a gente, para que tenhamos, é um projeto de país, sabe, é... É educação humanizada, né, porque a gente vê muitos projetos por aí, não é querer falar mal de outros projetos, mas o Home Aware, ele é diferenciado porque ele tem essa questão do ser humano, entender como funciona o ser humano, respeitar os limites, sabe, é literalmente pegar na sua mão e te ajudar, não é, ah, você é só te tratar como um número, sabe, eu acho que o pior de tudo para o estudante é ele ser invisibilizado, ele não ser enxergado, aliás, ele ser visto como um número, como um resultado, ou como dinheiro, acho que a pior coisa é se sentir assim para o estudante, então, o Home Aware tem muito desse lado humanizado que sabe enxergar cada um com as suas particularidades, como um indivíduo complexo, mas que pode ser acolhido, que pode ser ajudado, sabe, então, para qualquer pessoa que me perguntar se eu indico algum projeto, algum curso especializado na UERJ, é claro que eu vou indicar uma UERJ porque eu tenho certeza que lá ele vai ser amparado da melhor maneira possível, da melhor maneira possível. E sabe, esse negócio é muito interessante mesmo, de você dar o protagonismo, muitas das vezes eu converso com professores, aí os professores bateram e perguntam assim, mas André, num curso pré-vestibular você dá protagonismo ao aluno? Eu falei, claro, não é uma relação de cuspir giz, de cuspir informações, a gente fez, não foi? Ano passado, uma semana antes da prova discursiva, no final de novembro, Marina Júlia, a gente botou Marina Júlia aqui no canal, é o João também, então assim, é isso gente, os protagonistas de qualquer processo educativo são os alunos, são os alunos gente, que vão sentar lá e fazer a prova, eles têm que fazer bem, eles têm que se fazer com, sabe, estou aqui, estou representando, estou me representando e estou representando também o meu curso, representando a minha formação, toda a minha história, defendendo a minha biografia, eu acho que isso é muito importante, então assim, a educação tem que parar mesmo com essa coisa de que o aluno, ele é número, ele não é número não, gente, para vocês terem uma ideia, as pessoas passam por aqui, as meninas acabaram de passar, professor, olha, se precisar de alguém para dar dicas de biologia, de química, de não sei o quê, olha, eu já posso contar comigo, entendeu? Eles vão ser universitários, gente, vão estar passando por cursos difíceis agora na universidade, também eu não romantizo, os cursos são difíceis, mas eles querem voltar ao espaço, eu acho que isso que é o importante, essa é a verdadeira troca, essa é a verdadeira educação, e eu acho que a gente conseguiu mesclar no Rumo ao Erge essas duas questões, por isso que eu, todo o panfleto agora que a gente, o que eu faço para o menino que está fazendo toda a parte de marketing digital do curso, eu falo, é uma educação humanizada, tem que ser, tem que ter esse caráter humano, a gente não vai estar produzindo máquina, para isso já tem, né, Matheus, a inteligência artificial já está se desenvolvendo, já está se desenvolvendo, Matheus, agora uma curiosidade, você já tem algum, claro que eu estou fazendo a minha pergunta aqui completamente errada, mas você já tem alguma área do direito que você queira focar, ou ainda não? Olha, falei anteriormente que esse meu contato multifacetado com diversas áreas do direito, falei que no, nos filmes, tinha mais, admirava muito essa parte criminalista e tal, já com os meus familiares, eles têm muito, eles trabalham, eles atuam na área criminalista também, mas também muito da área familiar e tal, então assim, todas essas áreas, elas foram, ah, também, como eu falei que eu sou um pouco indignado, um pouco reativo, eu sou daquele tipo de pessoa que sempre vou atrás dos direitos do consumidor, se vejo algum produto como danificado, eu corro atrás, ligo para o saque, então, em cada um desses, cada uma dessas áreas, cada um desses pontos, foram, me enxamos olhos, e eu acabava me projetando, né, nelas, curto muito a questão da defensoria pública, do papel que ela tem para a sociedade, para o cidadão que não tem condição de pagar pelo serviço de advocacia e tal, então, assim, eu acabei me projetando, né, em diversas áreas, é lógico que em determinado, determinada fase da minha vida, determinado, é, momento da minha carreira profissional, eu vou ter, eu vou precisar me direcionar mais para alguma, tal, mas, a princípio, eu me interesso muito por essa parte criminalista, e também pela área dos direitos do consumidor, sabe, uma coisa que me incomoda muito, falando aqui de Brasil mesmo, é como essa parte de produtos e serviços, elas não funcionam, ela não funciona muito bem, falando aqui do nosso universo mesmo de Rio de Janeiro, né, serviços aqui é uma questão burocrática, você precisa ter um pouco de paciência, em outros estados, talvez você veja funcionar as coisas de uma maneira melhor, São Paulo, então, assim, eu atuar nessa parte mesmo de defesa do consumidor, é uma coisa que me atrai muito, mas é lógico, com as aulas, quanto mais eu for me aprofundando na universidade, pode ser que eu me interesse por outras áreas, sabe, mas, por eu ter já contato, admirar muito essa parte criminalista do direito do consumidor, é o que eu me vejo assim de cara trabalhando, mas com o passar do tempo, ah, e eu esqueci de comentar, eu gosto muito daqueles programas investigativos, né, que investigam, vamos dizer, essas coisas, eu gosto muito da parte investigativa, então, pode ser que isso se reflita na minha carreira e tal, em determinado momento. Eu sigo, né, eu sigo essa linha também, eu acho que eu fui estudar direito, bom, eu fui estudar direito também por duas questões, uma que é a parte de direito educativo, né, das escolas, essas coisas todas, eu sempre trabalhei em gestão de escolas, e uma paixão que é, que é, que é bem interessante, que é um pouco escondida, né, eu pouco falo disso, né, mais para vocês, né, do curso, que é essa parte criminal, eu adoro essas coisas de investigação, tem até um nome para isso, acho que é um nome em inglês, né, para isso, que agora está na moda, tem vários, eu sigo vários canais no YouTube, né, dessas linhas investigativas também, porque eu acho muito, muito interessante. Eu gosto muito dessa coisa da mistura, Bateus, que eu acho que é uma coisa que o direito no Brasil eu deveria fazer mais, né, fazer uma interseção mais com o pessoal da psicologia, né, para que a gente possa até melhorar, né, as nossas leis, melhorar as nossas práticas, né, melhorar, claro, coibir, né, algumas práticas erradas, e tal, eu acho muito, muito legal, né, mas o direito, assim como todos, né, todas as áreas, por isso que muita gente me pergunta, né, às vezes o aluno está lá no sexto ano, sete anos, professor, o que é universidade? É um universo de conhecimentos, né, cada área é um universo de coisas, né, a medicina é um universo de coisas, a odontologia é um universo de coisas, o direito é um universo de coisas, né, e sabe uma outra coisa, Matheus, que eu nem comentei com vocês no grupo, que eu achei muito interessante, os quatro alunos que passaram em direito, né, você, Elisandra, o Bernardo, e a Maria Alice, né, são todos os alunos que passaram por uma determinada área, né, tem uma formação anterior, por exemplo, vou pegar só o exemplo da Elisandra, a Elisandra é professora, né, professora de história, professora do município do Rio, funcionária, muito legal, muito legal, né, e o pessoal, é se deparar com um curso tão bacana, né, e eu sou suspeita de ver, né, como filho da UERD, vocês vão estar no melhor curso do Brasil, né, o curso que já formou vários ministros aí para o STS, ministro da Justiça também, né, é um curso maravilhoso. Matheus, bom, quero que você deixe um recado aí para a galerinha, para os estudantes desse ano aí, que vai ser, claro, mais um ano de muita luta, mais um ano de muita batalha, a gente não espera nada menos do que isso num vestibular, né? Bom, galera, o recado que eu tenho para deixar para vocês é, eu não vou mentir para vocês, dizer, vai ser extremamente fácil passar no vestibular, vai ser maravilhoso, vai ter dias que vocês vão ter que estudar de, roboticamente, de maneira, de cumprir a missão mesmo, né, mas o que eu posso dar, deixar de palavra amiga aqui para vocês, é, nunca abandonem seus sonhos, nunca deixem seus sonhos de lado, é, como o professor falou, e até o meu próprio caso, é, os meus outros amigos, é, eles se formaram, tiveram uma primeira formação e agora estão realizando o sonho do curso de Direito, então, assim, é, se vocês têm algum objetivo na vida de vocês, é, foquem nisso, porque, no meu caso especificamente, é o que me, é um dos, é um dos fatores que me motivam, é, que me dão energia mesmo para continuar vivendo, para focar, é, os meus esforços, é, é, orgulhar minha mãe de onde quer que ela esteja, dar orgulho para o meu pai, é, é, e também, é, o que eu aprendi, né, com, com as minhas experiências, minhas poucas experiências, é, fazer isso por mim, é, se eu conquistei uma vaga, se eu adquiri esses conhecimentos com as aulas, com, com essa rotina de estudo, foi também por mim, é, para que eu evoluísse de alguma maneira, e, é, tivesse essa, essa aprovação como recompensa, então, assim, é, se eu mesmo com essa, com essa, pegando a metade do caminho, conseguir, é, entre aspas, esse feito, né, essa realização, é, eu acredito, é, plenamente no potencial de vocês, acredito que cada um de vocês sejam capazes, acredito que vocês sejam esforçados, então, assim, no que vocês puderem se dedicar, no que vocês puderem focar suas energias, foquem, foquem, porque, no final, é, vocês vão ser recompensados, é, tem muitas tempestades no caminho, não vou dizer para vocês que vai ser maravilhoso, mas, no final, os dias de sol vão ser mais duradouros, assim, pelo menos, para mim, estão sendo, então, eu vejo que vocês têm plena capacidade, de conquistar as mesmas coisas, então, é o recado que eu deixo, é, e, acima de tudo, nunca deixem de acreditar no sonho de vocês, sempre priorizem a concretização do sonho de vocês. Muito bom, muito bom, Matheus, queria te agradecer, Matheus, foi um encontro, eu também, assim como o Matheus, né, é, eu não acredito que nada é por acaso, né, eu acredito que as pessoas se encontram, as energias se encontram, em prol de alguma coisa que a gente, às vezes, só vai saber mais à frente, tem uma coisa muito bonita que a Isabel falou, né, a Isabel falou uma coisa muito bonita, se eu tivesse uma camerazinha, né, para saber o que ia acontecer comigo, né, no dia 12 de janeiro de 2024, né, quando eu saíram os resultados, né, eu ia ver, né, realmente que valeu a pena, né, e hoje a gente vê, a gente consegue olhar para trás, né, eu acho que o legal de estar trazendo isso aqui, gente, e outra coisa, tá, gente, para vocês que estão aí acompanhando, o Rumo ao Erge aqui, eu vou também gravar vídeos, eu vou gravar o vídeo com uma aluninha que marcou, assim, o canal, ela ainda não conseguiu a aprovação dela, ela é uma senhora, ela é uma senhora, né, eu vou estar trazendo o vídeo dela aqui no início de fevereiro para vocês, tá, porque eu já até gravei o vídeo com ela ano passado, tá, ela tem 62 anos, ela voltou a estudar esse ano, e assim, foi muito, muito, muito legal, a troca que eu tive com ela, né, durante o ano, né, e ela foi a primeira, o professor, quando abrir o curso, né, ela me impressionou, o professor, abre o curso, para a gente fazer o curso, né, é um barato, porque assim, é o que o Matheus falou, gente, é uma sociedade muito desigual, o Brasil, então assim, uma das poucas coisas que você, que a gente pode dizer para você, que é a certeza, beleza, né, porque eu não posso, né, descobrir os números da Mega Sena, né, mas uma coisa que é certa, né, você estudando, você fazendo o que você quer, de coração, né, porque isso, até brinco, né, que é a origem da palavra decorar, decoração, fazer de coração, quando você faz decoração, você de fato, vai ter um bom lugar na sociedade, e Matheus, saiba que com toda certeza absoluta, né, seu pai está aqui, e sua mãe, de onde ela estiver nesse universo, ela está muito orgulhosa de você, assim como eu também estou muito orgulhoso de você, é seu pai, e toda a sua família, gente, mais uma vez, Matheus, muito, muito, muito obrigado, Um grande abraço, gente, rumo ao ERG, Matheus, fica aí, para a gente conversar mais um pouco.